Muito bem, estou indo aqui no Morro do Alecrim, Morro do Alecrim agora que tem o autor do Ciro Gomes, do livro Projeto Nacional, o dever da esperança, e aqui, quem vai aqui descendo Morro do Alecrim, ele já observa quando passa por aqui, este outdoor, Ciro Gomes, tratando aí sobre o Projeto Nacional, o dever da esperança. Ciro Gomes que desponta aí como a principal força de oposição, grande nome, promovendo aí, destacando a importância deste debate nacional sobre um Projeto Nacional de Desenvolvimento para o país. Então, quem passa aqui pelo Morro do Alecrim já consegue encontrar este outdoor falando sobre, anunciando o livro Projeto Nacional, o dever da esperança, de Ciro Gomes. O que está provocando aí as autoridades públicas do país a debaterem um Projeto Nacional para o Brasil. E aí, Cacias, agora tem o outdoor de Ciro Gomes, livro Projeto Nacional, Ciro Gomes, Projeto Nacional, o dever da esperança.